Dom Protógenes José Luft presidiu a Missa dos Santos Olhos e Renovação das Promessas Sacerdotais, com celebrada pelos padres da Diocese. A missa foi na Matriz Santo Antônio, igreja mais antiga de Barra do Garças, já que a Catedral está em reforma. Somente os padres e religiosos participaram da celebração, seguindo norma sanitária. Em tempos de pandemia, nós queremos desejar a todos os presbíteros da Diocese, que diz Santa Paz.